Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito E se esquece e se aproximam pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado esse amor que é tão bonito Se é mentira amar os outros, tanto faz ser um acredito Esses olhos de lua, formam mais quente que o sol Viva um peixe na rede, carinho dos seus braços, continuam ao sol Olhos de lua, formam de fora o brancelho Eu tô correndo o perigo, não importa, eu não digo os olhos, eu sei Os teus olhos têm o brilho no amor que eu conto Vem a luz de mil estrelas dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, mina de ouro Onde eu morro no caminho, à procura de um tesouro Nesses olhos de lua, formam mais quente que o sol Viva um peixe na rede, carinho dos seus braços, continuam ao sol Olhos de lua, formam de fora o brancelho Se eu tô correndo o perigo, não importa, eu não digo os olhos, eu só amo você Se eu tô correndo o perigo, não importa, eu não digo os olhos, eu só amo você Olhos de lua Olhos de lua O Paixão! Faz palma, tá o coronavírus? Obrigado.